Olá, investidor, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar desta quinta-feira. E na sessão de hoje, uma nova rodada de dados de emprego, indústria e varejo nos Estados Unidos confirmou a resiliência da economia americana, mas não abalou a perspectiva de que o Fed irá cortar juros em 2024. Esse cenário de atividade americana mais forte que o esperado impulsionou a alta dos rendimentos dos treasuries e do dólar e também das bolsas em Nova York e na Europa. Aqui no Brasil, apoiado principalmente por esse apetite ao risco no exterior, o Ibovespa confirmou o seu oitavo avanço consecutivo e renovou sua máxima histórica intradiária. E neste momento em que gravamos, o Ibovespa avança 0,69%, renovando máxima histórica intradiária, porém ainda respeitando o topo histórico de dezembro do ano passado, em torno dos 134.190 pontos. Considerando já o contexto de alta relativamente esticada, uma correção no curto prazo não pode ser descartada, sendo que a principal referência de suporte do índice encontra-se na região dos 129.900 pontos. No entanto, em caso de retomado do movimento de alta, quer seja com correção antes ou não, o Ibovespa ainda tem leitura de continuidade em meio à formação de pivô de alta, com o primeiro alvo projetado na região dos 135.824 e 139.770 pontos. E atendendo a pedidos, começando por Cogna, em escala diária, ativo que ainda mantém estrutura de queda após a perda recente do suporte em torno de 1,44, confirmando leitura negativa em direção aos alvos projetados a partir do espelhamento da última alta em 1,36, 1,31 e 1,23. E apesar do avanço de 0,41% neste momento, Vale respeita fundo anterior agora como referência de resistência e ainda mantém leitura de queda no curto prazo, com possíveis alvos em 55.05 e 54.05. Caso esse movimento positivo persista pelos próximos dias e a Vale sinalize rompimento dessa região de resistência dos 56.20, o ativo buscaria como próximo potencial nível de resistência a região dos 57.90. Agora, este é o gráfico, também em escala diária, de Uzi Minas, ativo que nos últimos dias acabou consolidando fundo em região histórica de suporte em torno dos 5,69 e apresentou movimento recente de alta, passando por breve correção. Tudo isso em meio a um contexto de possível lateralização antes da confirmação de uma reversão de tendência que seria identificada a partir do rompimento da resistência em torno dos 6,36. Agora, aurem 3, também em escala diária, ativo que segue dentro de uma dinâmica neutra, com formação recente de topos e fundos horizontais. Principal referência de suporte em torno dos 11,30 e resistência na casa dos 12,50. Agora na tela, o gráfico em escala diária de localiza, rente 3, ativo que após um forte movimento de queda ontem, estende um movimento negativo, agora em direção ao último fundo, em torno dos 38,60. A leitura de queda ainda persiste, respeitando a dinâmica de espelhamento do último movimento de alta antes desta queda sequencial, onde o próximo alvo projetado fica em 37,40 e na sequência em 34,53. Downsides adicionais entre 5% e 12%. Já a Tupi, também em escala diária, dá sequência ao movimento consolidado de pivô de alta, após o rompimento ontem da região de resistência dos 25,50 e segue sinalizando extensão em direção ao alvo projetado nos 29,80, apesar da breve realização de lucros observada neste final de sessão. Agora, este é o gráfico de ambipar na escala de 60 minutos. A interpretação aqui é de formação de topo na região dos 112,50, forte movimento de queda que levou à perda da linha de tendência de alta que vinha amparando essa estrutura positiva e, neste momento, após a sinalização de fundo nos 66,70, a Tupi passa por breve correção, ainda respeitando a média de 21,00, agora como referência de resistência. Nesse sentido, temos um cenário de impulso e correção, possivelmente antes da continuidade no movimento de queda, em direção ao alvo projetado na região dos R$ 38,00. O gatilho esperado para a confirmação dessa hipótese seria a perda do fundo formado recentemente nos 66,70. Agora na tela, o gráfico de Santos Brasil, também em escala diária, motivo que respeita um contexto de impulso, correção e retomada do movimento de alta, se aproximando agora do topo anterior dos 14,68. Em caso de continuidade da força compradora e rompimento desse nível de resistência, nós teremos a leitura de pivô de alta, com alvos projetados em 16,77 e 18,06. E num contexto similar ao de Santos Brasil no gráfico anterior, Randon também respeita a dinâmica de impulso, correção e retomada do movimento de alta, neste curto prazo, respeitando a média de 200 períodos em torno de 11,25 como resistência. Desta forma, em caso de rompimento deste nível, nós teremos uma leitura de extensão desse movimento positivo em direção agora até os 12,25, e na sequência, em caso de confirmação do rompimento de 12,25, o alvo projetado ficaria na casa dos R$ 14,30, um upside para esse movimento total de quase 27%. Agora este é o gráfico em escala diária de Intelbras. A leitura que o ativo, após um forte movimento de alta, passa por fase de correção correspondente a um canal de baixa, se aproximando agora dos níveis de retração correspondentes à amplitude da alta anterior. Neste momento, brigando com resistência correspondente ao teto do canal de baixa, em torno dos 22,25. E em caso de rompimento dos 24,50, nós teríamos um alvo projetado nos 28,57, um upside de aproximadamente 28% no total. E como destaque negativo, Natura estende a queda das últimas sessões, indicando a perda do suporte consolidado na casa dos R$ 14,40, porém se aproximando da base de um possível canal de baixa na região dos R$ 13,84. Desta forma, abaixo da mínima dos R$ 13,84, nós teríamos uma leitura de extensão no movimento de queda até alvos projetados em R$ 13,01 e R$ 12,11. E no Fique de Olho de hoje, eu destaco as ações da WEG, ativo que, em meio a uma estrutura de alta, passou por breve fase de correção e retomou o movimento positivo na sessão de hoje, sinalizando consolidação do rompimento do topo anterior em torno dos 52,59. A leitura confirmaria a formação de um pivô de alta, cuja amplitude projetada resulta em alvos na região dos 56,88, 7,5% de upside, e 59,53, mais 12,54% de upside. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques da sessão desta quinta-feira. Eu já vou ficando por aqui. Uma ótima noite e até a próxima.